Se quiser exclusividade, é só na LF Funk Tragando mais um pack, superei fase Quero que o bonde todo enriquece Sem pular degrau, não chegou, não te desmerece Respeitando o tempo como essa porra acontece Vida louca, vida breve, meu mano quer Fiquei rico sem tocar no AR Parece que tá vários verme, eles me perseguem Troféu pra ela, é só sair Com nós no flash, esses comédias se escondem Atrás da net, e o menorzão tá dando pinote de costume No lugar o pão, uma gostosa que nunca assume Nós tá com o pau e some Já ando ciente que essa vida me consome Então, deixa do jeito que tá Sem ninguém me incomodar Me vender esse mudinho sem limite Vou comer essa mina só papar Deixa do jeito que tá Sem ninguém me incomodar Me vender esse mudinho sem limite Vou comer essa mina só papar De blu, 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 blu Vou comer essa mina só papar Deixa do jeito que tá Sem ninguém me incomodar Me vender esse mudinho sem limite Vou comer essa mina só papar Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto